Salve, salve seus loucos da cabeça E aí galera, como é que vocês estão, gente? Eu tô meio sumido mesmo, vocês me desculpem, mas É muito trabalho, tá ligado? Mas agora eu vou ter mais um tempinho pra estar com vocês aqui gravando todo dia aqui Postando vídeo pra vocês aqui E hoje, qual que é a meta pra hoje? Ah, sei lá, deixa rolar, bora Galera, já deixa aquele super like pra ajudar o nosso canal aí a chegar a 300 inscritos, tá quase, hein? Bora compartilhar com os amigos aí, gente Bora Bora Em breve eu quero chegar a mil inscritos pra eu poder abrir live com vocês, entendeu? Fazer aquela live Naroto, mano Aqui naipão Ninguém entra nesse esgoto, gente Vocês vão cair no mar longe Da cidade Olha o helper aqui, gente Vinícius helper Olha os aeros que tem aqui, né Ixi, já vi que vai Galera, já vi que Vai lá o tempo parar, tá vendo? Ficar aqui perto da praça que buga demais, gente Olha aí pra vocês verem Meu Deus do céu Bora dar um rolê na cidade mesmo, né? Tomar assalto Essas coisas assim, andar à toa Eu vou no outro carro, meu Olha aí pra você ver, mano O que tá acontecendo, gente? Ó, se o jogo cair, galera, eu vou entrar de novo Vim também tirando Ixi Meu jogo, galera Meu jogo bugou Já vi tudo Galera, aqui eu te falo pra vocês Eu vou dar um pause no vídeo aqui E vou voltar de novo com vocês aqui, entendeu? Rapidão Aí eu voltei, galera Tomara que agora não cai, né? Aqui, ó, perto da praça Buga muito, gente Ainda mais não é isso que é Android Mas não tem sossego, não Em breve Quero lançar um PC, galera Pra fazer um vídeo mais doido Pra fazer um vídeo mais top Qual o táxi que vem roubar no vídeo? Gente, olha aí pra vocês verem, galera Meu Deus Tô bugando muito Ah, não Vem, vai, galera Parar aqui Não é sem munição no deserto Porque eu não tô em organização Então não tem arma Pra ficar luxando, né? O LST tem, né? Com certeza Vou ali ver se eu pego meu carro Pra dar uma honra lá na City Vou usar a força Que eu vou fazer pra mim, galera Vou depositar o dinheiro Porque se eu tomar assalto Os caras vão ganhar Sua estrela Ixi, a polícia aqui Ai Tira, hein, galera Tira na praça Corra Se proteja Ah, em breve Eu acho que eu vou entrar no Olha o outro YouTube, ó Em breve Eu acho que eu vou entrar No Hit, mas vai Vamos fazer os contatos, né? Colocar 1500 Porque Quem deixa 500 Pra entrar em alguma loja, né? Precisar Bora dar um OLED carro Vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Nesse vídeo Aleatório Vamos ver o que pode acontecer Poxa, esse carro meu Tá aberto, né? Isso aí não pode, mano Deixa eu deixar ele bonitão aqui, galera Rapidão Escapamento Pan Daera Para-choque Tranteiro Primeiro Para-choque Traseiro Então Aera Capô Sim Primeiro Agora Aerofores Primeiro também Que é o mais top, né? Com certeza Saia laterais Primeiro Também Sempre o primeiro Segundo é o mais top Roda Suspensão Ai, não precisa Nitrão Lógico que precisa do nitro, né, gente? Para dar a fuga dos homens Bora lá Vocês falaram que era P1 ruim, né? Então vocês aí viram hoje Ah, mas esse posto aqui Não tá no meio do caminho Não vale, né? Galera, onde tá tendo local de roubo, hein? Que nem roubar, hein? Não Eu vou virar a DM Vou tirar esses postos da rua Então pega, então Fico olhando para vocês verem, galera Quando vocês estiverem em fuga Ai, mutei Mutado Quando vocês estiverem em fuga, galera Vocês vêm aqui, ó Pode dar errado Ah Pode dar errado Pode dar certo, entendeu? Mas esse carro aqui Não sei se vai dar certo, não Deixa eu ver Se vai Vocês estão aqui em fuga, ó Dos homens, ó Vocês estão correndo, ó Aí vocês vêm cá, ó Essa beladinha Ah E pula Mas aí vocês caem ali, entendeu? Bate na ponte Que merda, velho Lascou tudo de pé aqui, hein? Ai, Deus Meu carro lindo Ah, não, mano Mosquei Mas vocês entendem, galera? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui Nossa Senhora, mano Olha lá Vocês pulam ali, ó E caem aqui, ó Com o carro Entendeu? Mas só que Aquele carro ali, né? Próprio Para isso, não Tá doido O cara perdeu 344 pedidos assaltantes Vem, ó Vou mostrar para vocês aí Vem, vai, né? Vem, vai, né? Boa noite. E aí E aí Tchau Bora Feça dos rachos galera Bora ver Na moda dos outros Banana Porque você é tudo amarelinho né E aí 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 Chamando o filho do patrão pra Bora Roubei com a máfia russa no vídeo anterior E aí E aí Agora eu tô roubando Com as lous vagos É Faz amizade com todo mundo Gente Tem muita gente que chega Pra mim E fala assim Ei tirador Lembra de mim E aí E aí E aí E aí E aí Mas em breve Vamos ver Vamos ver Vamos ver A Snipe galera Cuidado hein Hoje cadê o cara mano Hoje cadê o cara mano Hoje tem roubo será hein galera Vamos ver 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 Olha os caras de talibã mano Meu Deus Juntou los vagos e talibã para roubar comigo agora Aí sim, salve, salve pra vocês aí, mano Tamo tudo junto, pô Misturado Tô usando a craque Tô usando LSD E assim vai, galera Compramos os caras deixando no P1, mano Depois desse jogo meu crachá Deixar todo mundo de pé aqui, hein Eles vão ficar brabos demais, moço E aí 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 Gente, roubar com o Talibã E os Lossos Vagos, mano É tudo coisa de louco mesmo Não, isso só acontece Só no canal do Atirador Porra, mano Merece deixar muito like, gente Vinte e três minutos Galera, vou deixar o vídeo aqui no pause Vou deixar o vídeo aqui no pause Pra nós esperar o tempo E já já nós volta Galera, eu vou dar duzentos e me via pra cada um Vou dar duzentos e me via pra cada um Os caras, é muito da hora, mano E aí 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 o detalhe isso lá E aí E aí E aí E aí E aí De 200 você me vê por cada um Porque os caras é muito da hora Vou colocar a pausa no vídeo aqui galera Pra mim Depois voltar com o roubo Mandar um salve Pro Jão 7 Manda salve atirador Tá salvado meu mano Tamo junto meu parceiro E vamos ver gente Quantos faltam pra acabar aqui Pra nós Pra nós poder roubar Faltam 4 minutos irmão Faltam 4 minutos gente Tá gravando Sim Mandar um salve Pro TecZon Tá salve mano Galera Eu vou só roubar aqui Roubar aqui pra finalizar o vídeo E um lindo Gente Cool Tchau E aí Tchau 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 E agora, Giovanni? Ah, não. Toda hora eu vou perguntar por tempo, mano. Já acabei de falar. Hã? Nossa, gente. Juntou uma galerona aqui, hein? Aí sim, isso aqui é bom, gente. A manhãzinha usou o anjinho pra fazer o colar, que dá a melhor, velho. Tá tendo esse aqui, não pode deixar passar, né, velho? Um minuto e vinte e cinco. Um minuto e vinte. Quinta e três. Um, dois. Faltar, falta, 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 falta pouco, falta pouco. Vinte e nove. Vinte e seis. Dezoito segundos. Treze segundos. Dã, 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 dã. Cinco segundos. Dois segundos. Dois segundos. Tirador Revolta está tentando roubar o Croft do cassino. Telerador Revolta está tentando roubar o Price. 60 segundos, nada vi, eu tava no 96 Protege Protege Porra mano Esperei esse tempo tudo Galera, vamos finalizar o vídeo Porque ganhei duas estrelinhas Os caras me mataram Que merda Fiquei esse tempo tudo lá esperando Deu ruim Mas é isso galera, manda um salve aí Nos comentários aí Deixa aquele super like Tamo junto, valeu Obrigado e fui